Jovem, linda e uma carreira promissora e interrompida. A modelo Valentina Boscardin, de apenas 18 anos, é mais uma vítima da Covid-19 no Brasil. Na madrugada do último domingo, Valentina, que é filha da apresentadora e repórter Márcia Boscardin, morreu devido a complicações do coronavírus. Amigos da jovem postaram nas redes sociais que ela teve uma trombose e também apresentava um quadro de pneumonia, diagnosticados três dias antes de sua morte. Valentina Boscardin era associada à Ford Models Brasil São Paulo, uma das mais conceituadas agências de modelos do país. Na página da Ford Models ainda consta o perfil da jovem, com suas fotos de trabalho. Márcia usou as redes sociais para se despedir da filha. Postou, vou te amar eternamente, um anjo subiu ao céu. Segundo a apresentadora Márcia Boscardin, Valentina estava saudável e tinha tomado as duas doses da vacina.